E pode ter certeza também, metade dos ministros vão ser militares. Se não quiserem, vote na Marina Silva, vote aí no Aécio, no Lula, com todo respeito, né, eu não sei. Porque eu tenho que botar gente de confiança, gente que pague missão e tenha certeza que a missão vai ser cumprida. Outra metade, gente da sociedade. Pode variar um pouquinho daí, mas essa é a intenção que nós temos. Porque o exemplo do período de 20 anos militar, lá sim, perfeita a democracia, reclama quem era bandido. O Brasil passou da... quando ele levantou, da coitada, da economia do mundo, nós passamos de 12 milhas náuticas para 200 milhas, nosso marco territorial, rasgamos estradas no Brasil todo, muita coisa foi feita, mas o governo tinha o comando. E dava a ordem, a ordem era cumprida. Fora isso, se a gente quiser agradar pancadas, aqui e lá, colar, a gente sabe que as pancadas são, quando são agradadas, é para levar alguma coisa. O Brasil vai continuar sendo roubado, se é que dá para roubar mais alguma coisa, e poderemos ter uma grave promoção social mais cedo ou mais tarde, porque a esquerda vai se aproveitar da besteira que eles mesmos fizeram. É, 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 é. Transcrição e Legendas Pedro Negri